E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, mais uma notícia aí, mais uma ótima notícia pra nós aí. É que temos Xbox One, né? Então vamos lá, Windows Club aqui, a matéria está no Windows Club, mas eu vou deixar na descrição. Microsoft coloca Shadow Warrior 1 e 2 em super promoção no Xbox Live. Galera, há muito tempo atrás eu tinha visto um vídeo aí, acho que foi do Sidão do Game. Falando lá sobre melhores jogos de Stealth, eu não lembro qual era o tema. E eu vi que ele falou sobre Shadow Warrior 2. Aí eu fui pesquisar sobre esse jogo. Eu falei, caralho, o jogo é foda mesmo. E eu fui pesquisar pra me ver se tinha, pra me comprar esse jogo. E esse jogo não tinha disponível para Xbox One. Se eu não me engano, acho que era só para PC. Eu nem sei se tinha para PC ou 4. Mas se eu não me engano, ele só tinha para PC. Mas ele entrou aí para Xbox One agora, recentemente. O jogo já é um pouco mais velho, já não sei quando que ele foi lançado. Mas ele entrou agora, ele entrou justamente hoje, se eu não me engano, para Xbox One aí. E o 1 já tinha, né? O 1, tanto é que eu já tenho o 1. Eu já comprei o 1, numa promoção que teve bem baratinha, cara. Eu ainda tenho que jogar ele ainda. Mas pelo pouco que eu joguei, parece que é um jogo excelente. E eu me apaixonei pelo 2. Foi o vídeo até que eu procurei e que eu vi que ele não tinha para Xbox One. Então agora ele saiu, o 2 saiu para Xbox One. E para comemorar isso, né? A Microsoft coloca Shadow Warrior 1 e 2 em super promoção. Eles fizeram um bundle, que vem o 1 e o 2. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou aqui no meu Xbox, aqui na live mesmo. Shadow Warrior 2 Launch Edition. Eles colocaram os dois num pacote só, por R$104,50. Eles já colocaram com 50% de desconto. Olha só, 14 dias restantes. Então se você tem interesse em comprar, vale a pena você pegar os dois de uma vez. O 1, como vocês podem ver aqui, já está instalado. Que eu já tenho e agora aí nós temos o Shadow Warrior 2. Que para mim parece ser muito foda, velho. O que fez me interessar por essa franquia Shadow Warrior foi justamente o 2. Mas no caso ele não tinha para Xbox One. Então eu acabei pegando o 1 mesmo aí. E cara, para mim o 2 foi o que realmente me chamou a atenção. Então para você que não tem nenhum dos dois, vale a pena você pegar esses dois jogos. Dá uma pesquisada como funciona. Que talvez deva valer a pena para você também. R$104,50 com 50% de desconto. Eu não sei se ele está lançado aí para a PS4 também. Se tiver, por favor, coloque aí nos comentários aí. E coloque o valor que ele está lá. Para ver se ele está também com R$104,50. Ou se a Sony vai dar mais uma daquela de mercenário e vai colocar o jogo por R$209,00. Ou talvez até mais. Coloque o valor que ele está na PS4 lá também. Para a gente fazer essa comparação. Beleza? Então é isso aí. Eu vou deixar agora um trailer. Eu vou deixar dois trailers aí do Shadow Warrior 1. E o Shadow Warrior 2 logo em sequência para vocês aí darem uma olhada como funciona. Pelo menos o trailer para vocês se apaixonarem pelo jogo aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis aí. Acompanhe o trailer. E fui! I'm on a roll! I am unstoppable! I don't know about you, but I'm having fun. Holy shit. I am not stopping. You got the power! You got the power! Whoa! That was nice! I used to have it all. Then I fucked up and saved the world. I managed to hold on to a few things. My ride. Some of my sharper toys. But the world... The world wants it all. Out here, you live by the gods. But you can still die by the swords. I say hold on to both. Just in case. The world doesn't want to be saved. It wants to eat you alive. So this time, I'm bringing some friends along. Who wants some way? It's a good day to die. Rise up and fight. It's a good day to die. Tchau, tchau